O, 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 o Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a pêna azulzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a pêna amarelinha? Quem é que está? O galo garejou Ô, lindinha, acha mesmo que esse rapaz dos seus sonhos existe? Ai, Pepe, sei que ele está lá fora em algum lugar. O galo garejo Oh, come on, girl Who cares if we're trash got a pocket full of cash we can blow Shots of patrol And it's all Wow 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 And we'll go, 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 go If you're ready Like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey, baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares, baby I think I wanna marry you I'll go get a ring Let the choir bell sing Like you O que? Espera O que é que foi? Eu estou Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida Uh, 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 uh Só a bailarina que não tem E não tem coceira, verruga, nem frieira Nem falta de maneira, ela não tem Futucando bem, todo mundo tem Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área E triolina, todo mundo tem Um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida, ela não tem Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu vi isso, Durão Não, não, o último dinossauro bateu a pata no meu olho e... Tá legal, eu não sou feito de pedra Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Que coisa mais linda! Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu disse que ela era bonita Não disse? Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida Quando eu abri de olhos No amanhecer Ah, eles crescem tão rápido, né? Você é viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o Olha a caminha É a caminha do papai Sempre que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É o meu abri de olhos No amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns É seu aniversário Todo mundo feliz Só pra Bela Corta o bolo Brincadeiro E pede bis Mais um Mais um Mais um Mais um Tchau Tchau